A Vingança de Shakira A artista colombiana reaparece no cenário musical com uma nova colaboração com o grupo regional mexicano Fuerza Regida. Eles interpretam a canção El Chefe, harmonizada com uma letra picante, na qual é imediatamente óbvio que eles incluem dicas claras contra seu ex-marido Gerard Piquet e seus sogros. Nessa nova canção, Shakira aproveita a oportunidade, entre outras coisas, para falar sobre as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes latinos, que muitas vezes se deparam com patrões que os submetem à exploração e aos maus tratos, além de receberem salários muito baixos por seu trabalho. É também uma oportunidade de reivindicar o trabalho de Lili Melgar, A ex-babá de seus dois filhos, Milan e Sasha, que foi injustamente demitida sem indenização quando descobriu que Gerard Piquet estava sendo infiel à sua patroa Shakira com uma garota chamada Clara Chia e imediatamente a informou sobre esse romance fortuito e sem vergonha. A senhora Lili Melgar aparece fugazmente no vídeo El Chefe, pelo qual ela teria recebido um milhão de dólares e uma porcentagem dos royalties do vídeo. Na nova música, a famosa artista colombiana faz referência direta ao seu ex-sogro Joan Piquet, advogado e escritor no refrão que ela canta. Dizem que nenhum mal dura mais de 100 anos, mas ainda há meu ex-sogro que não pisa no túmulo. Desde o rompimento com Gerard Piquet, Shakira está de luto usando a música e a composição como terapia e como uma vingança aberta contra seus ex-sogros, colocando a roupa suja deles ao sol. Uma frase em uma de suas canções tornou-se famosa entre as mulheres do mundo. Mulheres não choram, mulheres faturam. A verdade é que Shakira continua a se renovar constantemente como artista e a fazer de sua dor de amor uma forma de aumentar suas contas bancárias e o atual nicho de público, seguidor furioso do reggaeton. No momento da gravação deste vídeo, a nova música de Shakira, El Jefe, tem 24 milhões de visualizações, três dias após seu lançamento. Eu sou Javier Santamaria e estou falando com vocês de Cali, Colômbia. Até breve, amigos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto